Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, hoje Clash Royal, mano E cara, eu tava bisbilhotando ali A TV Royale, e eu achei Uma batalha muito top Eu vi lá, mais de um milhão De pessoas viram, e aí todas as outras Com duzentos, com cem, com trezentos Eu falei, cara, deve ser Doideira essa batalha, certeza E aí eu fui ver, mano, e aí Eu consegui encontrar o que eu queria Uma batalha com estratégia top Então, não me venham com Papagaiadas, deixa aquele like Já pra fortalecer o vídeo agora mesmo Mano, então é o seguinte E aí eu consegui pegar uma estratégia Que o cara já utilizou O chinês ali, o japonês, o Coreano, vai saber É o É esse mesmo Ele veio ali com uma estratégia Muito top Presta atenção nessa estratégia, moleque Estratégia lendária Soltou o Lava Round Por trás ele soltou também Os esqueletos, os espíritos de fogo Eu só tô com o esqueleto na cabeça E o Spark, mano O Spark, de imediato Já arregaçou a Tesla E aí, mano Tirou metade da torre adversária O que aconteceu? O Lava Round Explodiu E ainda tirou mais um monte Com os Lava Pups E Conseguiu tirar praticamente Toda a vida Da torre Cara Uma estratégia muito Sensacional Você precisa de um tanque Pra proteger o seu Spark Na frente E ainda tem que ficar ligeiro Porque se vem alguma outra tropa E é por isso que ele levou o espírito de fogo Se viesse alguma outra tropa Ele tentava matar Tipo Goblin É... Arqueiras O que for Servos Ele conseguiria tentar matar Você vê ali que do outro lado Ele foi tentar se defender Do... Do... Do corredor Com o Spark Aí não funciona, né rapaziada Mas No contra-ataque Ele fez novamente A estratégia mortal Você vê Que ele começou perdendo De 1 a 0 Lá em cima O Spark aqui embaixo Já tirou metade da vida Aqui da torre também E aí ele meteu ali também Mano Olha que loucura Ele meteu lá também O mineiro Olha que doideira, mano E aí o cara tentou se defender ali ó Com servos Pra tentar destruir o mineiro Conseguiu Se defendeu ali Foi com esqueletos também Na verdade E aí ele com o Spark Novamente Veio com tudo Pra destruir A torre principal A torre da coroa E do outro lado Ele meteu o lava Cara Olha que loucura Não dá pra se defender De um ataque desse, cara O lava destruiu Do outro lado A outra torre E o Spark Chegou ali Mas não conseguiu Levar a torre da coroa Mas Olha que doideira, mano Estratégia totalmente calculada, né Olha o lava round Onde ele tá Tá lá dentro O Spark tá chegando novamente Será que dá tempo? Tá 2 a 1 pro mano, hein, mano Tá sem pressa Mas Tá vindo ali com tudo Deixou o Spark ali Olha o Spark, mano Ele aniquilou A Valkyria Que loucura, rapaziada Essa foi a estratégia lendária Então se você gostou Deixa o seu like Não esqueça de se inscrever É nóis Fui Tchau 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 Tchau